E aí pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Chique, chique no último. Vamos iniciar mais um vídeo aí, né? Agradecendo a todos aqueles que nos acompanham através do canal. Pegando uma paisagem meio diferente aqui hoje. Iniciando o vídeo aí, buscando a pastagem ao lado aqui. De maneira diferente, ó. Posto de eletricidade. Uma mato, uma reserva que nós temos aqui próximo de casa aqui. Pegando do alto aí. Agradecendo a você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Através do Instagram. Acessando lá, arroba capilmoura. E agradecer a todos aí, de coração mesmo. Pelas enquetes deixadas aí, pelas perguntas. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Vamos iniciar mais um vídeo aqui. Fazendo a nossa ordem da manhã, né? Tentando esclarecer algumas dúvidas de alguns inscritos. E vida que segue, pessoal. Beleza? Vamos que vamos. Começando aqui, mais um dia. Limpando aqui o lugarzinho das cabras. Barrendo aqui. Com o de plástico, né? E mostrando pra vocês aí. Tá joia, pessoal? Vai, fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma. Vamos lá. Pessoal, no vídeo anterior eu tinha falado sobre a distância do bode das cabras devido ao cheiro do leite. Tem aqui um bode que está com um ano e meio, outubro completa dois anos. Ele está aqui no meio, já passou a época de cio dos bodes, a época de eles urinarem direto em barba e tal, tal, tal. Então não está tão, ele não está exalando o cheiro dele, o odor dele. Então está aqui normalmente, não tem aquele cheiro forte de reprodutor. É só para mesmo, para confirmar um repasso nas cabras, principalmente nessa daqui. E está aqui para isso, enquanto isso. Enquanto não tiver cheiro, não tiver o odor, não atrapalha em nada. Animal manso, dócil, novo ainda. Que não bate, né? Então é isso aí. É só para dar um parecer sobre os vídeos anteriores que eu tinha falado. Né? De o reprodutor ser mantido a 50, 100 metros, que todo mundo comenta, fala. Devido ao odor no leite. Eu falo isso porque eu consumo o nosso derivado aqui, que é o leite e o queijo todos os dias. E, então, o que eu falo e garanto como um consumidor aí que eu sou. Né? Eu pego essa higiene todos os dias aí de água colorada. Né? Para tirar o cheiro da urina, o cheiro das fezes que elas deitam, que elas deitam na tabrada aí. Beleza? E uma ordenha da manhã, pessoal. Vamos lá que... O dia está começando. Beleza? Vamos ver as coisas aqui. Pessoal, é... Verde passado, né? Na porradeira. Verde no coxo aí, as cabra comendo. É... Respondeu uma pergunta de um inscrito nosso aí, né? Sobre dúvidas. Apesar da gente já ter muitos vídeos no canal aí falando sobre... Né? O que eu passo, o que eu não passo. É... Se eu passo ração para vaca leiteira, se eu não passo, se pode dar, se não pode dar por causa da uréia. E eu sempre comento nos vídeos aí, né? Tudo vai de adaptação, né? Muitos falam por aí sobre a uréia e... Sufato de amônia, enxofre, que a uréia mata, que aquilo que eu disse, tudo mata. Até vitamina de mais, injeção de mais mata. Né? Um antibiótico. E enfim... Tudo em excesso, tá? É... Um inscrito nosso aí, Wesley de Paiva Vieira, ele pergunta se pode dar sal mineral... É... Para gado, né? Para bovinos e... Para as cabras e enfim, para os caprinos, né? E... É aquele negócio, né? É... E tem muitas regiões por aí que não consegue se encontrar um sal adequado para caprinos e ovinos. Né? Então, na ausência de um, né? É... A gente pode estar introduzindo o outro aos poucos, devagar, né? Que tudo é uma adaptação. O organismo não está acostumado com aquilo e muitas vezes necessita muito dos minérios. Né? Dos minerais do... Do... Do composto aí. Mineral para caprinos e ovinos. Ou que tem no bovino também. E acaba comendo demais, né? Lambendo sal demais e afeta outro tipo de... De digestibilidade. Tá? Então seria isso aí. É... Poder pode, mas o adequado seria você estar procurando uma ração adequada para caprinos, né? Ela tem tanto para corte quanto para leite. Então seria... É... Nesse... Nesse questionário aí da resposta. Né? Está respondendo só a sua resposta aí dessa maneira. Para poder você pode, mas se você puder e tiver condições de estar passando um sal e encontrar Adequado para caprino. A mesma coisa seria a parte de ração, né? Ele pergunta se pode dar ração para vaca em cabo em produção. Poder pode, né? É... Não é proibido tudo. Você levando... É... E graduando aos poucos. Tá? E... Enfim... Aí você vai adaptando o animal e vai chegando a proporção indicada pelo fabricante. Tá? Quantos quilos você passa de ração por dia, Márcio? Márcio passa aquilo que ele necessita, tá? Que ele necessita de... Da produção de leite. Porque não adianta eu... Eu querer passar um quilo e meio, dois quilos de rações por cabra a dia. Para ela produzir cinco, seis quilos. Ou se a cabra produzir sete quilos. Se eu não tenho para onde escoar esse leite, né? Aí eu vou estar rasgando, pegando o meu dinheiro suado, rasgando e jogando fora para estar mostrando para os outros. Né? Então seria isso aí. Animais de... Come e produz aquilo que é necessário. Que a gente consegue escoar. Tá joia? Espero ter respondido a sua pergunta aí. Com a resposta adequada. E dizendo a todos aí que... Lembrando, né? A gente temos lá mais de 120, 130 vídeos no canal. Tá? Acessou a página do YouTube, entra em vídeos, tá lá. Né? Desde o início de quando eu comecei aqui novamente, há dois anos e poucos atrás. Né? E como que era, como que está hoje. E é isso aí, pessoal. Tá? E vamos para o Organ ali que... O bicho já está berrando. Até hoje nós atrasou. O sol já está saindo. Já é quase sete horas da manhã. E vamos que vamos. Vou estar soltando elas aqui. Vem, vem, vem. Vem, negócio. Vem, vem, vem. Vem, Júlio. Júlio, Júlio, Júlio. Negócio. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 O bota do fabricante ali Negócio! 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 Engorda, engorda, engorda Não mete o pé que você derruba tudo Aí pessoal, vem explicando ali na No rótulo, na embalagem ali Tirou o leite, ficou Meio que acinzentado Não tem glumos nenhum, algum Animal livre de mamite ou mastite aí Ou acidez no leite Deixa pendurado aqui, depois eu já lavo ali Então é isso aí Vou dar mais uma ordem nossa aí Iniciar o dia aí Ficamos aqui as tradinhas de carro que eu tinha aqui Porque acabou quebrando E o improviso começou Esse daí, ó Funcional também Dá um pouco mais de trabalho E aí Aqui E aí E aí E aí E aí Pessoal, teve um inscrito aí Nosso aí Que ele perguntou Se eu sei informar Quantos litros tira por minuto Quanto demora uma ordem Pessoal, né? Pessoal, lembrando a todos aí Né? É como se diz assim É como se diz assim Isso aqui pra mim é É uma ajuda, né? Porque eu tenho tendinite Sempre tive E tem dia que o negócio aperta Tá? O negócio aperta e A dor no braço A dor no braço Ombro Atejação Não queira comparar Uma ordenhadeira dessa Com Com uma ordenhadeira aí Profissional, né? Um instrumento de uso aí O grande do dia a dia Tá joia? Outra coisa, pessoal Todo mundo pergunta, né? Aonde que eu comprei E como que foi É só procurar no site aí Entra no Google aí E pesquisa Ordenhadeira para cabras e ovelhas Né? Vários preços Vários modelos Teve exportação? Teve Tá? Teve alfândega? Teve Né? Tive que pagar na Receita Federal Pra poder liberar Era uma coisa que eu não esperava Né? Quanto você pagou? Aí eu já não Não adianta querer falar Né? Qual foi o valor Porque eu paguei um valor Peguei numa promoção Aproveitei e comprei Né? E o valor Eu não sei quantos porcento Sobre o produto Que se paga Na Receita Federal Pra tá liberando Né? Porque toda ela é importada Tá joia, pessoal? O povo pergunta Né? Pergunta se essa ordenhadeira Ela não machuca o teto Né? Essa ordenhadeira Ela não tem o pulsador Realmente Né? Mas ela também Aquele negócio Ela não puxa Até o final O leite Igual a do pulsador Tá? Ela não tem Não tem vácuo suficiente Pra maltratar Pelo que eu vi E percebi É minha opinião Ela tá maltratando O peito do animal O esfinter, né? Tá puxando Aí até longe Portanto Portanto Ela trabalha Da mesma maneira Que a outra Ordenhadeira Né? E E Ela não chega A tá A tá puxando Todo o leite Todo Todo o leite Pra chegar Pra chegar No sangue Três Quilo E Trezentos Cinquenta Novecentos E oitenta Do baldinho É Essa Amorilhada Aí Acabou De tirar O leite Acabou Descer O leite Vai E De tirar O leite Deixa eu pegar O báulho De tirar O resto Vai Tirando E vai descendo Olha, olha que embeação Olha que pecado Boa, boa, Júlia Boa, boa, Júlia 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 Nossa Júlia Júlia Negócio, negócio Júlia Pedra Adriana E vai Júlia Júlia Chega, né? Não tem mais ainda. 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 Mas é isso aí. Aquele que nos acompanhou aí, meu muito obrigado. Não tem mais ainda. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Falou, pessoal, brigadão. Até mais aí. Isso aqui é uma contenção, tá? Que eu tenho que ir pra cá, pra não encostar lá, pra não ficar dançando. Beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo.